É noite de Consoada. Já acabaram os jantares, estão à espera da meia-noite. Pum! Bate a meia-noite. O que é que acontece? Abrimos as prendas, acabaram de abrir as prendas, já está a ficar tarde, o que é que fazem? Vão-se deitar. E nós, ainda que a pica toda, acabamos de receber as prendas, acabamos de ver o que é que nós recebemos, ainda estamos todos animados. Não quero dormir. O que é que eu vou fazer? Nada de tempo, meus amigos. Esta noite vai ser toda a noite, de 24 para 25 de Dezembro, na noite da Consoada, a partir da 1 da manhã, vai ser toda a noite. Fortnite All Night com o Fortnite Game Ring vai ser o primeiro torneio da noite de Consoada de todo sempre. E vocês não vão querer perder isto porque vocês vão fazer o torneio com quem? Com os vossos streamers favoritos, incluindo Moraes HD, Songo, Shikai e Marta Tuki. O melhor de todos vai receber a modesta quantia de 100 mil V-Pucks. Se vocês querem ser como eu e não querem perder isto, vocês vão ter que se inscrever. Vou deixar aqui o link para se inscreverem e também vão ter que entrar no Discord da Borden Game Ring para poderem escolher com qual dos streamers é que vocês vão querer participar nesta competição. Podem se inscrever para qualquer consola ou computador que tenha Fortnite. Portanto, estão à vontade e não percam. Não percam. Não percam. Não percam! Vai ser a noite toda. Até vais precisar de um bus.